A CIDADE NO BRASIL 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 Pra você, minha futura sogrinha Flores amarelas O brilho de sol da natureza O sol já não brilha por natureza Obrigada, Julian Faz tanto tempo que ninguém me dá flores Mas você vai se casar com a nossa filha Não precisa ficar trazendo presentes Mas me deixa felizão E pra você, meu guru, meu líder, meu maior mamute Pra você, eu dou o maior presente de todos Peraí! que história é essa? Vem cá, paizão Dá aquele abraço. Dá pra sentir seu coração batendo. Tá bom. Menos intimidade. É melhor se acostumar. Eles vão ser nossos vizinhos. Anda, Julian. Quer ir? Escuta, você não ia me ajudar com aquele lance? Ah, é? O lance. Tem que rolar um lance. Eu posso entrar no lance? Não! É lance de mulher. Já sei. Por que não vai fazer lance de homem? Não tem passado muito tempo com seus amigos. Não tenho. Não vejo você depois. Nesse dia tão especial. Tudo bem. Por acaso, já falou a eles da nossa decisão? Não. Eu tô esperando a hora certa. Vem cá, Romeu. Vem comigo. Vamos ver umas borboletas rindo do gazu. Sério? Não. Tchau, amorzinho. Me lembro quando o Manny e eu éramos desse jeito. Eu não. Ame os larquios e leve metade de duto. É o meu lema. Meu amor. Tantas mulheres tentaram e falharam ao botar uma cela num Cid Caranhal. Mas eu quero dividir tudo com você. Você é o vendo debaixo das minhas pulgas. A alga do meu olho. Quer ser minha companheira na vida? Cidney? Cidney, cadê você? Cidney? Eu queria te perguntar uma coisa. Você casar... Cidney, pode parar por aí. Eu quero terminar com você. O quê? Mas eu já planejei nosso futuro. O casamento. Os filhos. Mamãe. Até nossas covas. Como vai? Já contratei uma banda. Não, 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 ainda não. Ficou louco. A gente só saiu uma vez. E demorou 14 minutos. Tá. Mas pareceram até 20. Ai. Não dá. Aliança? É, até gostei dela, mas não. Não dá. Você é grudento demais. E desde quando você é grude? Ai, por favor, Mitsu. Você não se parece em nada com a foto do perfil. Francine, tem que namorar bichos de outra espécie. Fran, a gente dá um jeito. É por causa do biquíni. Ai. Eu não sabia que era urtiga. Opa. Não. Fran? Fran, me acorde. Alguém. Serão os olhos que me doem. Oh, minha alma. Au, sem dúvida são os olhos. Que tipo? Mulheres. É, mulheres. O que é que tem? Não dá pra entender. Por exemplo, com ela e a vida é ótima, não há surpresas, nada muda nunca. Mas aí hoje, ela deu risinhos. As ciras às vezes dão risinhos. Ai, por favor, não me dê a flores. Ah, Sheila não é muito de risinhos. Pois a Ellie deu risinhos e ainda deu uma repoladinha. Nunca mais faça isso. Eu não faço ideia, porque ela está tão estranha. Mulheres. 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 Oi. Por falarem coisa estranha. Tem alguém aí? Gato. Mia. Oi, Manny. Ei, que bafororoso. O que é que houve, Sid? Ah, nada. Está tudo ótimo. Maravilha. Tranquilo e favorável. Eu já até sei. Ela te deu fora. O que tem de errado comigo? Todo mundo tem alguém. E tudo que eu tenho é esse meu tipo charmoso. E essa banda de mariagem. Vem cá, vamos limpar você. Vem cá, vamos limpar você. O que é 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 Ah! 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 Oh! Ah! Eu só queria um amor verdadeiro! Será que é pedir muito? Por que tanto silêncio? Porque o mundo tá de luto pela minha perda! Ellie? Amora? Onde está todo mundo? Sobrienta! Ah! 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 Feliz bodas, amor! Bodas? Ah, não! Esse é o lance! Demorou! Agora é a sua vez, paizão! É! A gente quer ver o que vocês fazem! Mene! 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 Pois é! Então... Que tal outra salva de palmas pra Ellie? Ele esqueceu! Ellie... Eu... Eu... Ele não esqueceu! Esse é o tamanho do amor do Mene por ela! Salvo pelo pouco pelo show das luzes! Peraí! Você não fez isso? Então quem foi? Ah, Mene! Tive medo de que você fosse esquecer! Mas acendeu os céus pra mim! Como fez isso? Oh! Sabe! Um mágico nunca revela seus segredos! Ah! Obrigado! Eu fico imaginando o nosso filho ali! Ele seria o melhor de todos! Você quis dizer ela! Ele? Tanto faz! Nós já conversamos, Diego! Crianças têm medo de nós! Ah, mas por quê? Ah! Vamos devorar? Oh, crianças! Ah! Eu até sorri dessa vez! Nossa, pai! Melhor presente de todos! O senhor é um tratado PHD de excelência matrimonial! Eu vou sentir saudades quando partirmos! Ai! É que eu ainda não contei pra eles! Surpresa! Vamos mudar! Eu pensei que fossem morar com a gente nos primeiros anos! Eu sei! Mas eu e o Julian meio que estamos a fim de dar um giro por aí! Um giro? É! Viajar, explorar, ir aonde der na telha... Sem planos é o melhor plano! É a minha filosofia! Ah! Um aperitivo? Isso não é um plano! Nem uma filosofia! Nem muito seguro! Pai! Nós somos jovens! Podemos pensar em segurança quando formos velhos e chados! Como você e a mamãe! Eu acho que a gente deveria... Com licença! É uma reunião familiar! Mas... Eu não sou parte da sua família? Ainda não! Você não é! Ah! Aquilo parece um problema pra você! Uma bola de fogo vindo na nossa direção! Desde quando esse é problema? E se você cair no buraco e tiver amnésia? E aí, hein? Mini! Problema! Agora não! Eu estou com problema! Esse é um pouco maior! Eu discordo! Mini! O que é? Mini! Ah! Tá bom! A festa acabou, pessoal! Tenha uma boa noite! Vamos embora já! Mas que história é essa? A festa mal começou! Ah! Pois é! Eu estou ficando com sono! É melhor vazar! Sair de baixo! Se esconder! Mini! Minha! O que deu em você? Ah! 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 Isso é parte do seu show de magia pra mim! Ah! Abracadabra! Vocês não podem resolver isso depois? Rápido! Vamos nos proteger! Não! Ah! Ei! Chamas! Ah! Ah! Eu também! Tem que eu estou fervendo! Ah! Detalhe! É gente nossa! Uuuh! Vocês estão bem? Como se chama isso aqui? Drombo. Dromba! Não! Drombo! Ah! Pessoal, pula! Para a caverna! Entre lá! Rápido, rápido! Está tudo bem, querida. Papai está... Parece que está passando. É, acabou mesmo. Só que não. É melhor que a gente se mude para o subsolo por um tempo. Vacilou, dançou. Conseguiu um ovo. Quando os ovos abafou o irmãozinho... Por que roubar ovos de outros bichos? Não podemos virar veganos? Já somos. Ovo pode comer. Filho, às vezes me pergunto como você entrou para esta família. Já falo com vocês. Eu ainda tenho que lavar o suvar. Essa doninha é traíra. Vamos, criança. Pode deixar, Amanda. Essa turma não vai comer omelete hoje. Foi uma piada. Estou piscando atrás do tapa-olho. A mãe está chorando. Não zé nem aflição. O presságio de intrusos causou confusão. E pelo jeito faltou respeito por tudo. De bom de valor. Sou deste mundo perdido. Proteto. Mas meus amigos me chamam de Bunk. Mandou bem, gente. Tem um recado. Não é bem-vindo. Devolvo o roubado. Vai logo saindo. Lá, 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 lá. Eu sou mais fortinho. Você comporte. Você é jurássico. Eu sou fantástico. FIGARO, 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 FIGARO. Ah, adoro essa parte. Correndo, escalando, girando, causando, abaixando, afundando, esquivando, vazando, planando e vivo ficando. É um pouco daquilo que eu faço, te dirão usar. Eu encaro. Tenho preparo. E vou, é claro. A vida é uma só. Polícia, eu deixo rolar. Não me agradeça. Mas se insistir, não devo resistir. Tem peixe aqui. Vai te preparando. Já podem vir. Gente boa. Aqui está minha tumba. Bom, eu vou tirar-nos daqui. Foi divertido. Mesmo hora, mesmo lugar, semana que vem. Tchauzinho. Parabéns, Toninha. Você assinou seu atestado de óbito. Vai definindo aquela linha. Que tanta luz e cores são essas? Quem põe uma pedra no meio da célula? Não, não, não. Aaaaah. Aaaaah! HA! Gente... Que lugar é esse? Opa! Opa! É... Ola? Olá! Olá! Ah, olá mamíferos, oi Buck, tchau Buck, é, dá uma trombinha aqui, direto no passo, totalmente inútil, mas dói pra dedéu, ei Buck, bem vindo de volta, ei, esse peso pena é um encantador de dinossauros, e excelente dançarino, eu tenho olho, mas todos os dentes originais, quer contar eles, não, obrigada, e essa deve ser a frambuensa, é, amor, até pra olhos querida, é uma honra conhecê-la, tapa olho irado, mó gangster, obrigado, gostei do garoto, ó, Buck, o que está fazendo aqui? Bom, eu, o que? Eu tô tentando, mas como dizer as pessoas que estão condenadas, ele é bobo, né? Não estamos condenados, Buck, foi só uma chuva de meteoros, e o sol acabou, pelo contrário, nobre colega, é só o começo, veja, eu achei uma profezinha, Menos, galera. Puxa vida, ele deixa tudo sem graça, não é mesmo? Sem graçado! Eu já li essa placa de trás pra frente, e a história que ela conta é horripilante. A cada 100 milhões de anos, mais ou menos, o mundo sofre uma limpeza cósmica. Antes dos dinossauros, havia esses bichos que parecem uma mistura de camarão com cetopéia. Depois, no pé dessa cordilheira caiu um asteroide. Tchauzinho! Próximo, dinossauros, cordilheira, asteroide, tchauzinho! E a seguir, mamíferos, cordilheira, asteroide, tchauzinho! Mamíferos burros somos nós! É, e olha ela ali, a mãe de todos os asteroides, gritando em nossa direção. Nem debaixo da Terra a gente escapa agora. Epa, aquilo não dava lá antes. E olha o que tá fazendo no céu. Relaxa, porque eu tenho um plano. Sério? Pra deter um asteroide. Vejam, os dois últimos asteroides bateram na Terra no mesmo lugar. Isso está prestes a se repetir. Nós temos que ir lá e ver o que atrai os asteroides. Mas, quando soubermos por que eles vêm, saberemos como mandá-los pra outro lugar. Que plano mais burro? Se plano tivesse cara, eu dava na cara dele. Deixa eu ver se entendi. Em vez de fugir do asteroide mortal, você quer que a gente vá em direção a ele? Eu sei que é um plano bicho nunca. Mas a boa notícia é que a gente vai morrer indo pra qualquer lado. Agora já me animei. Tá, mas mesmo que a gente chegue ao local da queda, como é que vamos mudar o que está literalmente escrito numa pedra? Ah, meu cético amigo! Os dinossauros foram varritos da Terra, mas alguns escaparam. Eles mudaram o destino e podemos mudar o nosso também. Quem vem comigo? Então, o que acham? Quer saber? Tenho medo da Doninha ter razão. Não! Não escutem a Doninha! Ele é um lunático! Desculpa, eu adoro bancar a advogada do diabo. Com essa visual, fecham! O Buck já salvou nossas vidas uma vez, né? Mas e se não salvar dessa vez? Eu não sei no que acreditar, mas... Tenho medo que nossas vidas acabem antes de começar. Está bem. Eu acho que... Topamos. Projeito! Estamos juntos e misturando! Misturando? Excelente! E notei a falta de educação. Agora vamos botar o pé na estrada, porque o tempo até o Big Bang é mais ou menos dois dias, quatro horas, um minuto e dezesseis segundos. Deze segundos. Mais doze segundos. Três... A gente já sacou. Eu acho que a gente está por um saco. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Cadê ele? Quando eu pegar aquela toninha caolha, vai precisar de dois tapa-olhos! Eu admiro a sua sanguinolência, Gert, mas você ouviu eles. Um asteroide está vindo aí. Isso muda tudo. Olha o lugarzinho gelado do cão! Eu vou ficar aqui encolidinho nas minhas penas. Quer, por favor, parar de agir como um periquito? Que bom que você tem os olhos da sua mãe, senão seria um completo inútil. Magoou. O que está vendo? Nada. Nada. Asteroide mortal vindo em direção à Terra. Peraí! Olha ele ali! Estou chateado. Ele está muito longe daqui. Longe demais para alcançar voando. Tá bom. Vamos para casa. Nós não vamos recuar. Até aquela toninha aparecer, nossa família levava uma vida honesta roubando ovos de dinossauros. Uma vida honesta, roubando. Meio oposto, você não acha? E depois, para que detonar a toninha, se o asteroide já vai detonar todo mundo? Enxerga bem, mas não vê nada. Se impedirmos a toninha e os amigos de desviarem o asteroide, acabou! Ele mata a toninha e todo o resto, enquanto pairamos em segurança acima de todos. A Terra será nosso paraíso. Essa, eu estou pagando para ver. E vou querer ver de camarote. Tá, é um ótimo plano. Você mitou. Um dos melhores planos de aniquilação de três ou quatro espécies que eu já ouvi. Melhora-se. Vamos garantir que o asteroide acende. Por que não podemos temer o apocalipse como uma família normal? A Terra será seu lugar. Ah! 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 O que está fazendo, Buck? Toda pedra conta uma história. Por onde passamos e para onde estamos indo. Não! Ah! Isso, porém, é um cocô. Julia, eu quero que saiba se não sobrevivermos. Se nunca nos casarmos, você foi o único para mim. Ah, que isso. É claro que vamos sobreviver. E vamos nos casar. Mas talvez o universo esteja nos dizendo que não. Ei, 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 ei! Vocês vão deixar um asteroidezinho de 500 quilômetros estragar seus planos? Como podemos pensar no futuro se podemos não ter um? Aí, a gente vai deter aquela pedra, vocês vão se casar, badavim, badabum. Nada de bum. Esquece que eu disse bum. Ah, já sei! Vou planejar o casamento de vocês. Vai fazer com que vocês esqueçam essa história de fim do mundo. Na verdade, a gente só ia improvisar. Uma cerimônia discreta. O quê? Amora, Amora, minha querida, você não improvisa o dia mais feliz da sua vida. Não, você controla e comemora, estrangula ele de boas intenções. A começar pelo cabelo, puxa tudo e faz um coque tradicional. Ou do coque sai um rabo de cavalo trançado. Sedutor. Mas talvez meio fedorento. Eca. E a meia calça. Hoje o Ed cibe arranjos de margaridas, enquanto o Crash está mais elegante numa era que realça as panturrilhas. Ah, fazer o mapa dos assentos. A mesa dos solteiros, das crianças, dos parentes esquisitos, dos fedorentos. Fedorentos mais duas mesas. Olha só ele. Você vai adorar... Quem anda daquele jeito? Eu sou o Julian. Esquece o asteroide. E me dá um abraço, paizão. Olha que passarinho bonito ali. É... É, é um belo passarinho. Você tem um olho bom. O céu está literalmente caindo e ela pensa que nós vamos deixar ela perambular por aí com o senhor rebolado sem planos. Para de implicar com ele. Por favor, Ellie. Você não tá brava comigo, tá? Não, eu não tô brava. Porque não é assim que quero passar o que pode ser nosso último tempo juntos. Mas se a gente sobreviver àquela rocha espacial de destruir planetas, me aguarde. Se a gente sobreviver, a gente perde a filha. É, eu tenho pensado nisso também. Mas e se... Já sei, vamos destruir a relação, não é? E assim nunca teremos que deixá-la ir e ela será nossa menininha pra sempre. Não, seu psicopata. E se a gente convencê-las a ficarem perto de nós? Oh, muito melhor. Eu gostei. Mas como? Do jeito que sempre a convencemos a fazer o que queremos. Fazemos ela pensar que a ideia é dela. Sua gaiata sorrateira. Vamos torcer pra não termos perdido o jeito. Achei! Vejam, mamíferos. Uma espiadinha, um asteroide que vem aí. Uma rocha espacial direto do cosmos. Tem gosto de ferro? Carbono. Uma pitadinha de níquel. Espaço tem gosto de solidão. Ei, olha, eu achei outra. Eu também. Ei, a sua tem atração comigo. Não, a sua tem atração comigo. Nós somos atraídos demais. Sensacional. Temos alguma coisa pra brincar nas nossas últimas horas. Não percebeu um detalhe, tigre? Elas são imãs. E se essas rochas são magnéticas? Aquela também. Sabem o que isso significa? Significa nada. Nada. Onde estamos? Está uma minha mente. Veja, rodinha. Senhores, sabemos o seguinte. Rochas espaciais? Magnéticas. Asteróide? Também magnético. Que incrível! New The Park domina! Sabe tudo do cosmos. Ipsil facto. Portanto, e logo. O local da queda deve estar cheio dessas pedras que atraem o asteroide. O Pitágoras Punk. O papo dele é o que morrer. E se usarmos os imãs para atrair o asteroide para outro lugar? Por exemplo, não para a Terra. Teoricamente falando, se lançarmos muitas dessas rochas no espaço, elas vão gerar o asteroide recurso. Salvando, assim, o mundo. Então, é só chegar ao local da queda e lançar um bando de rochas no espaço. Bolinho, não é? Ah, sim. Parece que você sopa no mel. Avançamos. Já sabemos exatamente o que não sabemos fazer. Vámonos mamíferos. Essa trilha nos leva direto para o local da queda. Vamos lá, crianças. Vamos nos divertir. O negócio é o seguinte. Sigam a trilha. Nunca saiam da trilha. Entrem na floresta. Vamos que vamos. Mas acabou de desistir. Você sabe que eu sou doido. Depressa. Adoro a sombrinha. É bom, né? Mandou bem, Doninha. Fiquem espertos, crianças. Não vão se esconder para sempre. Ei, Buck, você tem alguma sugestão para contornar o rio? Vamos ver se a tábua do saber antigo nos guiará. Que meus mamíferos passem! Isso nunca vai dar certo. Os antigos nos deram passagem segura. Ha! João! João! Guarda-meu, estréio. Diego! O que foi? Chocante! Ganhamos superpoderes! Senhoras e senhores, nós entramos numa tempestade elétrica. Eu sugiro que a gente se afaste das árvores. Tá, tá bom. Até parece que a gente tá numa floresta. Ô rapaz, a mãe natureza tem andado num mau humor. Que bom que estamos juntos, assim nos ajudamos. Ah, é o que eu sempre digo, fique perto, fique vivo. Olha eles ali! Ai, céu aberto! Ai, são tão burrinhos! Venham crianças, mergulhem! Façam o possível para não criar nenhuma fricção! Sem fricção! Suça! É mesmo, tá tranquilo! Tu quer mesmo fricção? Não, não... Rápido, vamos sair daqui! Rápido, vovó! Não me apresse, eu fui atingida por raios mais vezes que... Ah, vovó! E você limpou seu bumbum! Agora! Julia, não se mexe! Eu tive uma ideia! Estou indo, filha! Estou indo, filha! Por que não está ajudando ela? Peraí! Não, Manny! Ah! O que vocês estão fazendo aí? Ajudando? Como é que seria não ajudar? Ô, peruquinhas! Manny! 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 Se prepare pra correr! Vem logo! Rápido! Rápido! Todos salvos? Cheira, Manny! Crash! Eddie! Vovó! Bulk? Cadê o Bulk? Está movido! O bebê? Tem um bebê lá dentro! Bulk, calma aí! É perigoso demais! Ah! Ele se foi! Eu não acredito! Não sei como vamos prosseguir sem você, Bulk! Já sei! Vamos! É o Bulk! Peguei você! Relaxa, eu peguei você! Prontinho! Ah, dá um oi pro pessoal! Ela não é muito linda? Como é que ele sabe o que é ela? Você é a coisinha mais bonitinha do papai! Só pra ter certeza, é uma abóbora, não é? Bom, ela tá meio amarelada, mas eu acho que ela vai ficar bem... Vai sim! Eu acho que eu vou te chamar de... Abóbrita! Ah, amigão! Precisa voltar ao planeta Terra enquanto ele existe! Ouviu? Você tá certo, mamífero! Quem quer salvar o mundo de um asteroide em chamas? Seguinte, mamíferos! Vamos passar a noite aqui! Parar! Mas e a história do Big Bang que vai acabar com o mundo? Ah, o asteroide ainda tem um dia! E como meu vovô querido sempre dizia... Céu vermelho em cima, bom clima! Céu roxo a noite, cadê meu hidratante? É pra ser também hidratante! Vovô era doidinho, sabe? Meio raivoso! Você é demais, Júlia! Para! Você que é! Toca aqui, meu irmão da mãe tiga! Tamo junto, é nóis! O que foi isso? Isso o quê? Ah, isso é um jeito descolado de se despedir! O Júlia me ensinou! Ah, eu fico contente que o apocalipse aproximou vocês! Ele é um bom garoto, Manny! Eu gosto da filosofia dele! Dá uma chance! Se enturma com ele! Então acende, acende! Então acende, acende! Então acende! Que eu tô pegando fogooo! Se enturmar! Daí uma boa ideia! Ah, certo! Eu entendi! Passeia com o Júlia! Eu troco uma ideia com a Amora! Oh, filhão! Ah, e aí, paizão! Venho curtir um rock? Ah, escuta! Em vez disso, que tal um jogo antes de dormir? Não brinca! Você quer jogar comigo? Nossa! Isso é top vezes mil! Não! É mega top! Não! Um milhão! Eu nem sei o quanto é isso, mas é o tamanho da top habilidade! Então... você aceita? Aceito! Sim, eu aceito! É a maior aceitada! É como um sim com uma porção de S's! Então é um... Sim! Ótimo! Deixo você no gelo! Aham! Satisfeito! Coitada! Amora, você acha que está pronta para sair dando um giro sozinha? Não vou estar sozinha! Eu vou com o Júlia! Claro! Mas com asteroides voando, sem moradia fixa e sem nenhum sistema de apoio, você acha que está pronta para isso? Não! Ai! Eu sou um bebezinho! Imagine! Você está na mata procurando comida e seu bebê fica doente! O que você faz? Eu... Não! Balançar faz ele piorar! Ah não! Agora engatinhando lhe ralou o joelho e o nariz entupiu! Carlinho mamãe! Agora essas bebês estão chorando! Você não tem comida! E ainda está cara a cara com uma fera que não gosta de choro! Eu sou a fera que não gosta de choro! Que passa raiva pros bebês! E tem uma incendiária à volta! Como vai lidar com tudo isso sem nossa ajuda? Não há mole ou não! Ah! Amor, fui E essa é só a parte fácil Ainda tem que aprender muito mais Ah, nem fiz caquinha Eu sou uma estrela do cinema, então eu exijo que troquem minha fralda Ah, por pouco Esses discos são rápidos Você tem que esperar até o disco chegar ao taco Ah, consegui Pena que você e Amora vão se mudar Se ficar assim, a gente jogaria o tempo todo Agora, sem facilitar Eu sou o ninja do hóquei Oh, Amora Parece que você ganhou um novo parceiro de hóquei pra substituir o seu pai Oh, não Julian É um mistério, ele queria se mudar pra nós Eu não fiz por querer Não é minha culpa se o garoto não tem reflexos Como pode fazer isso? Eu pensei que gostasse do Julian Mas eu gosto dele Não age como se gostasse Quando você olha pra ele, você só vê um obstáculo Ou pior, um alvo Mas eu vejo um cara bacana Que tá tentando fazer de tudo pra impressionar você Amora Não, vocês duas querem parar Se a gente sobreviver, eu vou me casar e eu vou sair de casa Fiquem vocês felizes por mim ou não Não me olhe assim, ela disse os dois Isso inclui você também E o pequeno asteroide foi até a casinha Porque o papai e os amiguinhos salvaram o mundo Bom sonhos, pequena Abóbora de sorte Deve ser legal ter um pai assim tão amoroso Demorou, é agora Você vai conseguir, Roger Opa, sequestro Olha, foi mal Não sou eu Eu nunca faria uma coisa dessas É meu pai Ele é doido Eu não acredito que ele conseguiu Mandou bem, bobão Valeu, pai Tanto faz Eu podia ter feito a mesma coisa Ora, ora Parece que você não vai deter o asteroide afinal Não é, Doninha? Não é, Doninha É uma... Eu não sei o que é isso, não Chegou-me a hora, meu anjo Hora de quê? Estou entrando na luz Mal posso te esperar para ver todos os parentes que eu detesto E tira de mim E tira isso Vai afundar o seu irmão Faz paz Anjo demônio Mexeu com a papó, levou um chute no papó E é assim que se faz Oi Anjo Já estou no céu É tão escuro e molendo aqui Não é não Ainda estou vendo a luz Pai, eu vou salvar você Pai, eu vou salvar você Olá Olá Alfi, deve ter sido melhor Prova, Fio Com certeza Caramba O que é que você fez? Mamífero, chora de ir embora Não joguem na minha cara Mas sim, eu li a tábua errado O asteroide está bem mais perto Espera um pouco Cadê a vovó? Vovó A vovó Será que ela se perdeu? Será que levou um disco de hockey na cabeça? Sim, ela pode ter sido raptada pelas chinoaves de nove metros Que querem se vingar de mim São boas teorias Eu vou apostar no disco de hockey Eu sabia Então estamos sendo caçados por genoaves gigantes Apenas três Não quis abalar a moral do grupo Sei, porque antes disso estávamos fazendo passeio turístico Espera um pouco Sinto o cheiro dela Vamos Uau Mamíferos Nós chegamos O local da queda Deve ser o que sobrou de asteroides anteriores Suas rochas espaciais Podemos com certeza desviar o asteroide com um imã desse tamanho Poxa, aquele troço é enorme Vai ser impossível tirar isso do chão É totalmente possível Só que de um jeito que nós não sabemos ainda Mas e os dinuaves? Mas e a vovó? Nada Lamento, Sid Oh, vovó Minha doce vovó desbocada Porque tem que ser sempre os velhos que vão primeiro O quê? Eu ainda ouço a doce voz esganizada Gritando pra mim lá do além A vovó está viva E está em perigo Vovó? 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 Ela está bem? Ah, eu não sei Tira a mão da vovó Se tirar não ganha gordita Deixar essa bela preguiça feliz é todo o pagamento que eu preciso Eu só? O coelho bonitão sacou Vovó? Tem um coelho morando no asteroide Por essa eu não esperava Espere até vir tudo É, tem que radicalizar com Half Pipe Que loucura Será que eles sabem que moram num alvo magnético? Não parece estar se preparando pro fim do mundo aqui Eu não acredito Visitantes Nunca tivemos visitantes Algo me belisca Ou eu devo beliscar você Peraí, eu belisco nós dois Eu bati com a cabeça? O que tá rolando aqui? Tomara que isso não seja um... Sonho Esse cara é sério? Tanto faz Oi, bonitão Eu sou o Brook Uh, que estrutura ósseo elegante Uma mordida forte Eu estou sentindo borboletas Eu estou sentindo náuseas Desculpe interromper esse rumor esquisito, mas estamos com pressa Se não fizermos alguma coisa louca aqui na asteroide vai nos explodir em pedaços Oh, isso parece urgente É melhor levá-los até ele Quem é ele? Seu líder? Ele é tudo, tudo pra nós Ele vê tudo Ele sabe tudo E tem um cheirinho gostoso Tá bem, tá bem Parece ótimo Vamos nessa Genial É por aqui Por favor, mantenha os braços e pernas pra dentro o tempo todo Mas deixe seu espírito livre Geotopia Eu tô com um bom pressentimento Talvez ele possa nos ajudar Ela disse que ele sabe tudo E tudo é coisa dessa Ele está aqui O mestre da meditação A serenidade suprema O quatro vezes campeão dos pensamentos pesados Aquilo é uma lhama? Odeio lhamas Elas cosme-fedem E ela também Vós também Saudações, mamíferos O Shangri-Yama vai atendê-los Agora Um maravilha E onde ele tá? Ele está aqui Falando com você Ah, entendi Você é o ventríloco E ele é o boneco Não, você é o boneco Não, você é o boneco Não, você é o boneco É esse cara que vai salvar a gente Ali dentro, você é o boneco Que nojo Adorei Mudão de assunto Vamos morrer em um dia Isso não é zen Estresse mata Vamos relaxar com os membros E abrir as mentes Cachorro olhando pra trás Ah, fala sério Eu aguardo Eu tenho todo o tempo do mundo Na verdade Você não tem todo o tempo do mundo Nenhum de nós tem É que tem uma coisa lá no céu Ah, aquela luz roxa brilhante Que parece ficar maior a cada minuto O que tem? Pra mim tá de boa Com todo respeito Vossa contorceza É um asteroide Ele é magneticamente atraído pra cá E tá vindo direto pra nós Ah, deve estar querendo os cristais magnéticos Ué, quem pode culpá-lo? Eles são extraordinários Você sabia que eles concedem juventude eterna? Eu tenho mais de 400 anos Uhum Não é possível O que é? Eu tenho 326 Uau Uhum Não parece ter mais de 275 Nós somos jovens, felizes e protegidos E sempre seremos Graças a... Geotopia Beleza, é linda Agora vamos dar um jeito de lançá-la no espaço É, pera um pouquinho aí Você quer destruir o nosso lar? Ele vai ser destruído de qualquer jeito Mas, se nós jogarmos material magnético na atmosfera Podemos mudar o curso de asteroide e salvar a todos O que você acha? Lagarta Então, isso é um sim ou... Ah? Ui Vou te contar uma coisa Você tá acumulando muita tensão nessa sua lomba Ah Shangri-Lama, como é que vamos lançar? Tadinha pitadinha, gelatina, boneca do posto Sua flexibilidade é uma maravilha Mas como é que a gente vai lançar nesses cristais? Vocês não vão Nem vocês vão Uhum Vou ficar uma boita Adoro aí conhecer vocês Fiquem à vontade Ou sei lá, tanto faz Hum É o fim Era nossa última esperança Estamos fritos É, só conseguimos uma aula de yoga grátis Vou falar nisso Pode me ajudar, por favor Meu nariz tá perigosamente perto da minha bunda Ah, Sid Por que tá com duas caudas? Eu também tô aqui Ah, não chore Olha pelo lado bom A gente vai ver a vida passar diante dos olhos Ou seja Eu vou me apaixonar por você Mais uma vez Só você pra fazer o fim do mundo parecer uma coisa boa Nós a criamos muito bem Ela é mais forte do que pensei Dois dias atrás eu daria tudo pra mantê-la com a gente Agora eu daria tudo só pra vê-la se casar Sair de casa Brincar com os filhos Dançar com o marido Gritar com ele quando esquecer das bodas Ela foi muito boa, não foi? Nossa vida E você, Amora Tá melhor Oh, Brooke Você é tão linda Você é mesmo de tirar o fôlego Aposto que você diz isso pra todas Sim, eu tento Mas geralmente elas fogem antes de ouvir Ai, você é tão romântico Levanta Eu sei que eu vou parecer meio atirada Oh, quer ser meu parceiro na vida? Ah, Brooke Eu não sei o que dizer É que só faz doze minutos Por que demorou tanto? Sim Hoje é o melhor último dia da minha vida Um diamante Eu preciso de um Onde encontro um Ah, perfeito Não, 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 Cindy, querido Não faça isso Sombagem Só o melhor para o meu Verdadeiro Amor Vai Opa Não, 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 não Dono Sim, claro Cadê está? Tá falando com ela ou comigo? Essa barreira Era a única coisa que nos mantinha jovens Agora estamos todos fritos Fritos E agora Eu acho que eu estou até com febre Muito obrigado Sem noção Ei, calma aí, Lhama Ele é o sem noção dos meus sonhos Foi sem querer Ah, foi sem querer E daí? Mas quanta serenidade, hein? Trezentos anos de paz e harmonia Desfeitos por uma preguiça e colação Incrivelmente estúpida Estupidamente Burra Oh, Brooke Não, vocês envelheceram Entre nós Está tudo acabado É nisso que dá namorado uma lopa Eu peço desculpa, seu Lhama Desculpa, desculpa Desculpa, não conserta a barreira Conserta, seu Ah, eu quero um banho de espuma Ou uma massagem Alguém sabe a acupuntura? Eu preciso extravasar a raiva Deixa sair Eu me reprimi demais Ah, que eu botei alguém Alguém me dá a cara É isso Energia acumulada A Terra é o dispositivo de proporção mais poderoso E está bem na nossa cara Quem? O Cospe-Cospe ali? Oi? O vulcão Será nosso lançador de imãs A gente só precisa tapar as saídas ao redor dele Esse plano é maluco Você é um plano maluco Isso não faz nenhum sentido E você é o quê? Professor de lógica? Professor Gato McLigode da Universidade de... Viu só? Uma tremenda pressão causa uma tremenda explosão E você ainda se diz, professor? Isso, precisamos jogar todos os cristais no vulcão de imediato Que tal? Eu não vou dar os meus cristais Precisamos deles para reconstruir o santuário Permita-me lembrá-lo que geutopia não é propriedade sua, tá? Não, eu não permito, não Ela veio do céu E agora está na hora de devolvê-la Então não Está sim, velho virado Mudar não é fácil Mas faz parte da vida Está na hora de abraçar a mudança Goste você ou não Não Escuta, Lhama Vai comer nozes e granola até fazer pico Ou fica do nosso lado Ou se contorce até vir a predso E namastê, manda daqui Vamos, pessoal Peguem cada cristal que acharem E lembre-se, cuidado com a coluna Tarde demais Atenção, defesa planetária Fase 1 Criar pressão dentro do vulcão Para grandes escapes Nenhum vapor pode escapar Se tiver vazamento Enfraquece um momento Vaze cores Joguem os grandes cristais magnéticos no vulcão Eles precisam ser lançados bem alto Para tirar o asteroide do curso Se esbombar Toma essa, asteroide Rasteg, asteroide Rasteg, o que é rasteg? Rasteg, legal Rasteg, eu tô com o vulcão Rasteg, já é Rasteg, eu tô com o vulcão É isso aí, amigos Joguem na cratera Cada cristal conta Bola notícia Estamos seis minutos adiantado Alguém lá em cima gosta da gente Estamos seis minutos atrasados Depressa, pessoal Precisamos daquele cristal Precisamos daquele cristal E aí, paizão Nós temos visita Não, vou preparar um lanche Calma Toma Foi mal aí, doninha Eu já não sei o que fazer agora É assim que eu gosto, Roger Agora acaba com ele Peraí, peraí Vocês não entenderam Estão vendo aquilo Se o asteroide cair Todos morremos Se ele cair Todos morremos É aí que se engana Enquanto mamíferos correm para viver Estaremos no céu Planando acima de tudo É a frase mais ignorante Que já ouvi Estaremos seguros Como aqueles passarinhos Tiro de sorte Tiro de muita sorte Eu sabia Eu tinha razão O paraíso não existe O quê? Eu sou jovem demais Para ser extinta Ela entendeu Agora, por favor Não temos muito tempo Tá esperando o quê? Acaba com ele De jeito nenhum, pai Eu não vou deixar Você quer saber O que eu amo na nossa família? É estarmos vivos Há coisas bem mais importantes Que o seu orgulho agora Se você gosta da gente Não deveria matar ele Você deveria ajudar ele, pai Pai, eu odeio dizer isso Mas o meu irmão esquisito Pode ter razão Sendo pai Eu trabalharia com meu pior inimigo Para garantir um bom futuro Para os pequenos Atenção Chegaram reforços Legal, Roger Vai na frente Para mim Isso aqui é aprovação Continuem Dibus Usem essa força jurássica Cuidado, criança Eita, mãe A Toninha pousou Vou empurrá-la dentro Vai com a Mória, Ellen Não Eu não vou deixar você Vamos conseguir juntos Mãe, onde eles estão? Mãe, nós temos que tirar todo mundo do vulcão Mãe, acabou o bolo Mas tem salame Mais rápido, mais rápido Acabou o bolo, mas tem salame Vovó, partiu Mãe, não está dando certo Pegar impulso no half pipe Mãe, eu tenho um plano Nós temos que deixar o cristal rolar Sabe que estamos tentando jogar dentro do vulcão, não sabe? Mãe, a única coisa que eu quero é uma vida com a Amora E provar pra você que eu sou do bem Tá, são duas coisas Eu quero duas coisas Acha mesmo que eu ia perder a única chance que ainda tenho? Então, vamos nessa Quando eu contar Um, dois, três O que eles estão fazendo? Não é um certo? Eu, eu retiro tudo o que eu já disse sobre você Peraí, o que? Vamos vazar daqui O que aconteceu? Pode ser a camaria antes da loucura? Não, 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 não Conseguimos, conseguimos! Engole isso, rocha espacial Toma essa Na boca não, safadinho Sai pra lá, esteroidão Escapamos da extensão Aquele abraço, filhão Bem-vindo à família E você, seu louco de pedra Nunca mais eu duvido de você Viu? Papai sempre tem razão Lembre-se disso quando crescer Não pode mesmo vir com a gente? Oh, Sidney Eu queria poder, mas Nós dois sabemos que é melhor assim Você tem sua vida inteira pela frente E depois Eu tenho a vovó pra me fazer companhia Vai ficar também? Alguma dúvida? Esse lugar é ótimo Hoje à noite tem show de talentos E amanhã é um pingo, peladona Você vê, Gladys? Eu não tô rechubando a sério O quê? Eu não escuto O quê? Eu não escuto O quê? Eu não escuto Você sempre será o meu verdadeiro amor Toma Uau Espera aí É igualzinho a você Agora seremos um do outro pra sempre Adeus, bonitão Tchau, Sidney É só cobrir mais feio pra lá Tem razão Sangre lama de maldração, galera Cláudia Olá, meu ursão Essa banheira ficou bem mais quente agora Incrível É um tipo de fonte de nunca envelhecer A gente pensa numa mulher depois Cadê a noiva? Por que eu não tô com a noiva? Porque você tá falando com o graveto Mãe, eu não posso falar Eu tô num casamento Dá licença É verdade que ajudaram a salvar o mundo de um asteroide? É uma história muito assustadora Será que conseguem ouvir? Consigo Dá muito medo? Bom, nós estávamos... Era quase meia noite Estávamos enfrentando vulcões de noaves E o fim do mundo Ah, e os jumbis Não esqueça os jumbis Eu acho que seremos ótimos pais Aí eu vi Ai, eu não sei Eu não sei O que eu tô fazendo? Filha, escuta aqui Isso é normal Ouviu? Todas ficam nervosas O que foi? O que aconteceu? É que Eu não vou mais Como eu posso ir? Eu não quero deixar vocês dois Ei, olhinha de pelo Lembra a primeira vez que a gente jogou hockey? Você morria de medo de pisar porque era escorregadinho E se lembra quando eu segurei você quando começou a patinar E quando eu senti que estava pronta Eu larguei você Ai, pai Eu sei que está pronta Agora você tem que se soltar Sempre soube que precisaria de alguém muito especial para combinar com seu espírito E você achou Assim como eu É a sua vez, querida Veja o mundo Busque seus sonhos E quando você decidi voltar Estaremos aqui Ok? Combinado 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 Aceito Demoro Calma Acontece Certificando São Cid Boa aqui Que bacana, tá jovem de novo E por algum milagre ainda sou solteiro Eu acho que o universo sorriu pra nós Eu quero fazer tantas perguntas O que aconteceu? Como você me achou? Já provou do camarão? Shhh, fecha essa boquinha linda e só escuta Essa música eu dedico pra preguiça dos meus sonhos Aquele cara, fala sério Oh, 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 sit, sit, baby Estou tão contente Oh, I never knew I would make it out and call me fuck Oh, I never knew I would save the day we come together Oh, it's not like anything I'm ready Oh, I never knew I would save the day we come together Oh, I never knew I would save the day of Eu nunca pensei que eu te diria isso, mas fez um ótimo trabalho no casamento. Eu te devo a vozão, parceiro. Deve mesmo. Toma a cota. O quê? O pai da noiva paga o casamento. É uma tradição que acabei de inventar. Peraí, mas que absurdo. Olha o preço dessas flores. Flores são caras. Não, são de graça. Estamos numa floresta. Essa conta é um absurdo. Marte. O planeta vermelho. Frio. Áreo. Agressivo à vida. Mas há bilhões e bilhões de anos, Marte era assim. Havia lagos, rios, oceanos. Condições perfeitas para ver vida. Então, o que aconteceu? Por que a vida não conseguiu resistir? Para onde a água foi? Talvez a gente nunca saiba. Para onde a água foi?